Oi pessoal, hoje vou ensinar uma receita bem fácil e saborosa, que todos amam, principalmente as crianças. É uma ótima opção para você fazer em uma festinha de aniversário. Se você quer aprender, vamos para a cozinha! Em um bowl, coloque 125 ml de água quente, em seguida, um sachê de gelatina em color de 12 gramas. Se você quiser que seu marshmallow fique mais firme, adicione dois pacotes de 12 gramas, totalizando 24 gramas. Como gosto mais mole, vou usar só um. Um sachê de 24 gramas de gelatina do sabor que preferir, aqui estou usando o de framboese. Agora misture bem, até que toda a gelatina tenha se dissolvido totalmente. Feito isso, adicione 250 gramas de açúcar refinado. E misture novamente. Agora bata com a batedeira na velocidade máxima. Está gostando da receita? E não quer mais ficar por fora de receitas práticas e fáceis como essa? Então se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Já se passaram aproximadamente 10 minutos. E a minha mistura já chegou no ponto ideal. Como podem ver, ela está bem consistente. Agora passe para uma forma untada com óleo e amido de milho. E espalhe em uma camada uniforme. Agora leve a geladeira até que tenha firmado. O meu ficou por aproximadamente 30 minutos. Pronto, já está firme. Agora peneire mais amido de milho por cima. E corte em pedaços do tamanho que preferir. Tendo cortado, peneire mais amido de milho por cima. E espalhe em todos os pedaços. O amido é para que os marshmallows não grudem uns nos outros. Prontinho. Prontinho. Agora é só aproveitar essa delícia. Viu como é bem simples e fácil de fazer? E fica uma delícia. Esse é um dos meus doces preferidos. E como eu disse no início do vídeo. Se você preferir que fique mais firme. E mais parecido com os comprados em supermercados. É só usar o dobro de gelatina incolor. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.